O que se viu até hoje do trabalho da CGU foi a busca da inovação e da excelência no acompanhamento da execução das atividades do Estado. Na última década, esta Casa alcançou um padrão inédito de cooperação com outras instituições que atuam na investigação, no controle e na fiscalização. Posso citar a Polícia Federal, o Ministério Federal, o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal, o Cade, entre outros. Ao lado do aprimoramento e de prevenção e repressão da corrupção, foram priorizadas também as ações de estímulo à participação da sociedade na vigilância da execução das políticas públicas no nosso país. A CGU recebeu ainda, nos últimos quatro anos, uma série de novas atribuições, já citadas aqui pelo ministro Jorge Age. Dentre essas, cabe destacar a gestão do sistema de acesso à informação, que é um instrumento essencial para a democratização da relação do Estado com seus cidadãos, bem como o controle do nepotismo e do conflito de interesses. Mais recentemente, também foram incorporadas à estratégia de atuação da CGU, atividades voltadas para a promoção da ética e da integridade nas relações com empresas privadas, com destaque para a sanção por este governo da Lei Anticorrupção nº 12.846, cuja regulamentação terá prioridade absoluta nos primeiros dias da minha gestão. Justamente ao falar da atuação da nossa controladoria, não posso deixar de registrar a importância do trabalho dos colegas servidores dessa Casa para o atingimento desses resultados. Uma organização é feita por pessoas. Elas são a alma da instituição. Cada um de nós que escolheu, como missão e por vocação, servir ao público, carrega em sua mente e em seu coração o sonho de construir com dignidade uma sociedade mais justa e mais solidária. Ministro, assumo a honra e o desafio de chefiar a Controladoria-Geral da União, com uma certeza a de poder contar com a capacidade técnica de altíssimo nível dos auditores e dos técnicos dessa instituição. É inegável que se trata de uma carreira da administração pública reconhecida por seu grande profissionalismo e competência. Tenho plena confiança nessa equipe e também a certeza de que juntos continuaremos escrever importantes capítulos da história do nosso país. Quero agradecer muito a colaboração de vocês, saudando aqui o nosso secretário-executivo, doutor Gino, que será o meu braço direito nessa jornada. Quero ressaltar aqui que me refiro não apenas aos servidores da carreira de finanças e controle, mas sim a todos os servidores da CGU, cada um com a sua contribuição imprescindível para a construção do futuro que desejamos. A valorização contínua desses servidores é um dos pontos que irei perseguir durante toda a minha gestão. Um importante fator que merece destaque nesse campo é a proposta de mudança de nomenclatura dos cargos e de definição das atribuições dos auditores e dos técnicos de finanças e controle. Eu lutarei por essa aprovação. Também vejo como necessário o aprimoramento das estruturas e instalações da Controladoria-Geral da União, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos nossos servidores. Estaremos juntos nessa empreitada. Senhoras e senhores, o Executivo Federal é um poder único e o enfrentamento da corrupção deve ser feito de forma coordenada por toda a administração pública. É necessário que a CGU reforce a sua interação e coordene esse esforço com os ministérios, autarquias, fundações, estatais e entes subnacionais, para que a corrupção seja enfrentada de forma integrada e efetiva. A Controladoria já alcançou um excelente patamar de reconhecimento do seu trabalho, feito com seriedade e persistência. O que precisamos agora é irradiar essa credibilidade alcançada pela CGU junto à sociedade brasileira para todas as estruturas da administração pública. Para além dessa dimensão, é necessário que seja feita uma avaliação dos órgãos e entidades do governo federal quanto aos seus aspectos de governança. Já foi dito aqui pelo ministro Jorge Hage a importância de órgãos de governança, de compliance que vão além da questão da auditoria interna. A estruturação das áreas de compliance é algo a cada dia mais notório no cenário nacional. E os acontecimentos recentes comprovam a necessidade do aperfeiçoamento da gestão de riscos nos órgãos e nas empresas públicas. Como disse ontem a nossa presidenta Dilma Rousseff, temos que defender nossas empresas, patrimônio do nosso povo, de predadores e inimigos. As estruturas de governança e de compliance devem, sim, ser criadas e aprimoradas, funcionando em articulação com as ferramentas de auditoria e investigação. Prevenção e combate à corrupção são duas vias de um mesmo caminho que se complementam e devem estar sempre juntos para que o enfrentamento da corrupção e o fomento do bom uso dos recursos públicos sejam efetivos. Acho indispensável o fortalecimento e, sobretudo, a modernização dos mecanismos de controle interno. Pretendo intensificar o uso da tecnologia da informação para incrementar e ampliar o raio de alcance das ações dessa controladoria. Em um mundo cada vez mais digital, é mandatória a aplicação de ferramentas de TI no monitoramento, na fiscalização e na avaliação das políticas públicas. Sei que a tecnologia da informação já está presente no dia a dia dos trabalhos da controladoria. O Observatório da Despesa Pública é um bom exemplo disso. É uma importante ferramenta para monitorar os gastos públicos e um grande avanço, como já foi citado aqui pelo ministro Jorge Age. O meu objetivo é intensificar iniciativas como essa, garantindo o aperfeiçoamento dos critérios de planejamento das ações para que o controle seja mais efetivo. O portal da transparência é outro exemplo de instrumento bem-sucedido, que já recebeu diversas premiações nacionais e internacionais. mas que pode sim passar por mudanças com o objetivo de tornar-se ainda mais completo, mais ágil e mais versátil, incrementando-se assim o seu papel de estimular o acompanhamento das ações de governo. O apoio de TI é fundamental para que consigamos atingir um nível de excelência na atuação de um órgão de controle, sobretudo em um país como o Brasil, de grandes números, grandes dimensões, grandes volumes de recursos públicos aplicados. No quesito transparência, entendo que devemos extrapolar o conceito do mero controle social, incentivando o papel participativo do cidadão. É necessário que a participação social se torne, de fato, presente na vida dos brasileiros. Os cidadãos precisam ser estimulados a exercer os seus direitos políticos e a sua cidadania, contribuindo de forma direta e engajada na formulação e na avaliação das políticas públicas. As iniciativas de governo aberto dialogam com esse objetivo e precisam ser internalizadas pela administração federal. Precisamos oferecer cada vez mais ferramentas e dados abertos para que o cidadão possa avaliar a qualidade dos serviços e do gasto público. Falando em serviços, meu caro ministro Afif, um grande desafio desse governo é avançar na qualidade e na facilitação do acesso aos serviços públicos. O relacionamento do cidadão com a administração pública federal, seja no cumprimento de deveres, seja no exercício de direitos, deve ser de um para um. As palavras-chave para alcançar esse objetivo são integração e simplificação. A CGU deve contribuir com as suas experiências, com as suas competências, para que esse esforço de todo o governo seja exitoso e que a necessária revisão dos processos em cada uma das organizações públicas, além da simplificação, traga também mais segurança nas transações que envolvam dinheiro público, minimizando a possibilidade da ocorrência de fraudes e desvio de recursos. Gostaria ainda de reforçar que seguiríamos com o trabalho honrado e respeitado que foi feito até agora. Nesse contexto, destaco a importância e o papel fundamental de cada uma das quatro áreas finalísticas de atuação da CGU. A Secretaria Federal de Controle Interno, responsável pelas atividades de auditoria e fiscalização, a Corregedoria Geral da União, encarregada das atividades de repressão e apenação administrativa dos servidores públicos e fornecedores, a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, responsável pelas ações preventivas e de incentivo à transparência pública, e a Ouvidoria Geral da União, cuja missão é a interlocução com a sociedade por meio das ouvidorias públicas federais para o atendimento das demandas dos cidadãos. Registro também a atuação das unidades regionais da CGU, que em cada estado fazem um trabalho excepcional de atuar até mesmo nos municípios mais remotos do nosso país. Essa capilaridade, esse servidor lá da ponta é componente fundamental para o bom desempenho das atividades da controladoria, devendo sempre ser valorizado. Ministro, são 12 anos de avanços, com muitas batalhas vencidas, mas ainda, como o senhor disse, existe muito a se percorrer. Obrigado pelas suas contribuições, tenho certeza que vou continuar contando com elas e com a sua experiência e sua inspiração. Os resultados alcançados indicam que o Brasil está no caminho certo. Cada operação bem-sucedida, cada auditoria concluída, cada ato de prevenção ou punição é uma conquista de todos os cidadãos. E esse esforço precisa ter continuidade e desenvolvimento. E esse será o caminho que seguirei como novo ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Este é o meu compromisso. Eu, em resumo, tenho a clareza de que este caminho será realizado principalmente por duas frentes, prevenção e rigor nas punições aos malfeitos. Por um lado, a controladoria não se pode furtar da tarefa de ampliar sua atuação preventiva, ajudando os órgãos no aprimoramento dos seus processos, focando na adequada gestão de riscos, levando ao amadurecimento de sua governança e à fixação da transparência como princípio norteador da sua prática. Como ministro, seguirei nesse sentido, pois sei que esta atuação é fundamental para garantir, em última instância, que os avanços alcançados em cidadania pelos brasileiros sejam acompanhados de políticas e serviços públicos de boa qualidade. Ministro Jorge, há quatro anos atrás deixei a presidência do INSS, onde tive a oportunidade de vivenciar a maior experiência como gestor em toda a minha vida. Uma organização complexa e tão importante para a estabilidade social do nosso país, que acumulou anos de problemas estruturais, operacionais e de gestão, e que hoje é motivo de orgulho para todos nós. Uma casa em que o fazer mais com menos era um exercício diário de criatividade e de muita dificuldade para cada um de nós, servidores. É importante dizer que, na condição de gestor daquela casa, sempre encontrei na Controladoria Geral da União a parceria e o apoio necessários. Nosso êxito na gestão daquela autarquia deve ser compartilhado com a Controladoria Geral da União. Quis o destino, ministro, que eu voltasse a essa quadra dos setores da autarquia sul, agora no prédio vizinho, não mais na condição de auditado, mas como ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Registro isso para dizer que compreendo exatamente as dificuldades que nossos colegas gestores enfrentam no dia a dia e que é preciso ajudá-los, com nossa experiência, a melhorar suas práticas, suas rotinas e seus controles. É papel da CGU estimular a internalização de princípios de boa gestão no DNA de todas as organizações públicas e na conduta de gestores e servidores. Boa gestão aqui entendida como aquela pautada pela ética e pela responsabilidade, mas também pela eficiência e pelo foco nos resultados que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essa frente preventiva contribui para o enfrentamento da corrupção por disseminar uma cultura responsável na gestão dos recursos, ampliar a percepção de risco e inibir a prática de ilícitos. Por outro lado, também é tarefa da CGU ser implacável com aqueles que não andarem na linha. Se por um lado haverá a mão que orienta, por outro haverá a mão que julga e pune com rigor os desvios. Como disse a presidenta Dilma ontem, a corrupção deve ser extirpada da sociedade brasileira. Temos que punir sem trégua a corrupção que rouba o poder legítimo do povo, a corrupção que ofende e humilha os trabalhadores, os empresários e os brasileiros honestos e de bem.